Olá, bom dia, só ficção no comentário Bom dia, hoje nós vamos fazer uma live com o secretário de saúde, doutor Líder Natan, para o balanço a respeito de um ano de pandemia em Camarçari Eu sou Camila São José, editora e repórter do Destaque 1, vai participar comigo também dessa live, Elenielson Pita, diretor do Destaque 1 também Vão entrando, vou mandar essa live aí para quem quiser assistir também E vocês podem fazer perguntas no comentário, que a gente vai selecionar algumas aqui para que o secretário possa responder também, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode só mandar aqui nos comentários e compartilha essa live aí com o pessoal Só um momento aqui, já vou convidar Vou chamar a Elenielson Bom dia, bom dia Bom dia a todos, como eu estava falando, nós vamos fazer essa live aqui hoje com o secretário de saúde, doutor Líder Natan Um balanço sobre esse um ano de pandemia aqui em Camarçari E se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta, vocês podem mandar aqui no comentário também Que a gente vai estar selecionando algumas para que o secretário possa responder, tá? Só mandar aqui no comentário Isso, deixa eu ver aqui Só um momentinho Bom dia a todos Já vai começar Bom dia Deixa eu chamar o secretário aqui então Bom dia Bom dia secretário, tudo bem? Olá, bom dia Tudo bem? Tudo bem? Que bom Bom, vou começar aqui Tem esse cuidado Bastante Bom, secretário A gente já pode começar aqui a conversar Tá tudo tranquilo Só falar que o pessoal vai mandar algumas perguntas aqui também nos comentários E à medida possível a gente vai respondendo também Bom, para começar eu queria perguntar para o senhor Qual a atual situação do município nessa pandemia A gente já tem um pouco mais de um ano vivendo isso No último dia 20 Camarçari também completou um ano do primeiro caso E aí eu queria que o senhor explicasse para a gente qual é esse cenário hoje Bom, o cenário ainda é preocupante Já vi que nesta última semana epidemiológica Nós ainda temos 1.812 casos ativos Nós ao longo desse um ano de pandemia Nós infelizmente chegamos hoje à marca Ontem, melhor dizendo A marca de 302 óbitos no município Nós temos ainda a fila de espera Para leitos de UTI E leitos clínicos também Embora essa fila tenha diminuído Mas eu costumo falar que a gente ainda está estabilizado no caos Eu falo caos porque os serviços ainda estão com a superlotação Haja visto que temos fila de espera ainda Embora tenha diminuído essa fila de espera E aí a gente pode falar de diversos fatores que levaram à diminuição dessa fila Principalmente reflexo das medidas tomadas As medidas restritivas De circulação e de isolamento social Mas até a intensificação de concentração da população Para evitar aglomeração, evitar festa, uso de máscara Mas também a gente pode acreditar a abertura de mais leitos Na realidade com a implantação nossa aqui Do CAPES, onde nós abrimos ali a possibilidade de leitos clínicos Abrimos o CIEC Que é nosso centro intermediário ali no Hospital da Mulher A ampliação da Gleba A Da UFA do Gleba A Onde colocamos lá uma infraestrutura temporária móvel E deu para acomodar ali próximos 16 pacientes Isso somado aos 25 que nós tínhamos implantado lá no CAPES Mais 20 leitos No CIEC, de certa forma, diminuiu essa fila da espera Nas UPA e nos PAES Agregado a isso, tivemos abertura também de leitos de UTI De Salvador, hospital de Campanha Foram reabertes os novos leitos E, de certa forma, houve um fluxo e encaminhamento maior de pacientes Sem repletir necessariamente Uma diminuição do contágio Embora a gente tenha visto Que no último final de semana Vocês devem lembrar que nós abrimos Unidades de saúde profissionais nos finais de semana Três unidades básicas aqui no município E tínhamos ali, em média, por final de semana Há 650 atendimentos a 700 Nas sete unidades Procultando sábado e domingo Nesse último final de semana Já tivemos uma procura de 175 pessoas Houve uma redução gráfica na procura Por esses serviços A gente sabe que a gente convive Com vírus Que ele tem um potencial de transmissibilidade maior Mas mesmo isso Com essa transmissibilidade maior Mas com algumas medidas que já foram tomadas A gente já vê uma certa melhora Nessa fila de espera E o que seria Quantos pacientes hoje estão aguardando por leito Em Camarçaria, você falou Hoje nós temos aguardando leito 15 pacientes Pra você ter ideia Já tivemos 74 pacientes Foi o nosso pico maior Tivemos um dia Tivemos 74 pacientes Aguardando regulação Aguardando transferência E desses 41 Eram leitos de UTI Esse quadro, como eu já falei Melhorou em virtude Da gente ter alocado mais espaços Mais leitos Com a abertura de novos serviços Hoje nós temos 15 pacientes Aguardando ainda a regulação Desses, 8 são de UTI E 7 de leitos clean E em relação a insumos Natan De oxigênio O kit de entubação Que em Camarçaria em Salvador, por exemplo Chegou a ser noticiado Que estava em falta Como é que está com a Amarçaria Em relação aos insumos A gente não tem tido ainda Falta de oxigênio no município Obviamente que a logística Na destruição desse município Ela foi muito mais requisitada Só pra vocês terem uma ideia As nossas UPAs Nossos PAs Que tem ponto de oxigênio A empresa Reabastecia Uma vez por semana Era essa demanda Que continuamente nós tínhamos E passamos agora na pandemia Pra um reabastecimento De três vezes ao dia O que era uma vez por semana Passamos Temos passado Pra um reabastecimento Três vezes ao dia Isso aumentou muito A logística e a demanda Não temos tido Essa dificuldade Com relação ao suprimento De oxigênio Até esse momento Mas a logística De levar Esse oxigênio Até as unidades Que necessitam Ela fica um pouco Mais dificultada Obviamente nós buscamos Os nossos fornecedores Suprir as nossas unidades Com cilindro de oxigênio Isso está aí colocado Esse cilindro De todas as nossas unidades Mas assim Se a gente precisar De mais Às vezes um fornecedor Ele não tem condição De entregar mais Mas até esse presente momento O que nós temos pedido Tem atendido A nossa demanda Certo É bom De janeiro até agora A gente observou Que teve A curva de contaminação Tem aumentado bastante E Camarçaria Ela está Entre o terceiro município Com a maior quantidade De casos ativos Hoje na Bahia Ocupa o quinto lugar Entre os municípios Com mais casos confirmados O quarto lugar No número de óbitos E está entre as cidades Com a maior taxa de infecção Até o horário Dessa entrevista Aqui Como o senhor já adiantou São 1.812 casos ativos 17.116 casos confirmados E 302 óbitos A Custinão Atribui esses números E como é que a gente Reverte esse quadro Essas medidas Restritivas Elas são Esse caminho Um desse caminho Bom Tem alguns fatores Que levam A Camarçaria Estar hoje Apresentando esse quadro Primeiro eu falaria Que nós temos Uma questão geográfica Que contribui Em virtude De Camarçaria Ser uma cidade Polo E que faz divisa Com Divisa territorial Com alguns Outros municípios Exemplo Dias D'Ávila Laura de Freitas Simons Filho Mata de São João E existe um fluxo Muito grande De pessoas Entre essas cidades Aliado a isso Nós temos Um privilégio De ter uma Orla Marítima De 42 Quilômetros E durante o período Do verão Já era esperado Que muitas pessoas Procurassem O nosso litoral O que de fato Ocorreu A gente teve Um fluxo grande De pessoas Se dirigindo Às nossas praias Junto a isso Nós tivemos Um período Festivo Período De fevereiro De ano Tivemos Período De carnaval Infelizmente Algumas festas Que levou A aglomeração De pessoas Infelizmente Esse período Também Ocorreu Isso também Contribui Para essa Inseminação Do contágio Se nós levarmos Em consideração Que estamos tratando Também de uma cepa Que tem Um índice De transmissibilidade De contágio Muito maior Do que Essa variante Do que A cepa original A gente percebe Que isso também Contribui Também Para um maior Contágio E aliado A isso Também Camarçaria É uma cidade Que fez Muito a testagem Adquirindo Mais de 50 mil Testes rápidos Então Os municípios Que começam A testar Começam também A detectar Com mais clareza Esses casos Então Eu acredito Que essa Sumatório De fatores A questão Estratégica Geográfica No município A questão Litoral Que atrai Muitas pessoas A testagem Que foi realizada De forma itinerante Em diversos Bairros No município O próprio Característica Inerente Da Agora Desse vírus De ter Um maior Poder De transmissão Eu acho Que foram fatores Que contribuíram Para que Camarçaria Aparecesse Com esses Vídeos Tão grandes E o senhor Sinto A questão Da testagem Como é Que está A testagem Hoje A testagem Itinerante E a testagem Nas unidades De saúde A testagem Continua A testagem Não agora Ainda De forma Itinerante Tivemos Um certo Desabastecimento Do fornecedor Na entrega De testes Rápidos Então nós Colocamos As unidades Para estarem Fazendo Essa testagem Obviamente Obedecendo Critérios Então o usuário Que chega Com a queixa De um sintoma Respiratório Ele é avaliado Pela equipe Para saber Se está No momento Portuno De se fazer Aquela testagem Para que ele Não tenha Porventura Um resultado Um falso Negativo Então é importante Que o teste Rápido É importante Que a pessoa Tenha ali Dez dias De sintoma Então se a pessoa Faz isso Num momento Muito antecipado Esse resultado Pode dar Um falso Negativo Então Esses critérios São muito bem Definidos Para que a gente Possa estar Alcançando Um número De pessoas Testando E testando No momento Correto Você falou de falta A questão Do fornecimento De teste rápido É isso? Foi Isso A gente fez Solicitação E naquele Momento Específico O fornecedor Não tinha como Entregar Retardou A entrega Isso consequentemente Causa Reflexo Lá na ponta Lá na unidade Ou nessa Intinerância Que nós Vimos fazendo E a respeito Dessa nova CEPA A CESAB Fez o levantamento De que a maioria Dos infectados Mais da metade São pessoas Com menos de 40 anos Esse também É o cenário Aqui em Camassaria Essa nova onda Tem atingido As pessoas Mais jovens Perfeito Nós temos percebido Do início Do início da primeira onda Do ano passado E que nós Em pessoas Em pessoas acima De 50 anos Essa faixa Prioritar De 50 A 80 anos Tem sido A faixa De maior prevalência Do corona Mas A gente percebe Já um direcionamento Para faixas Secretárias Mais novas Também sendo contaminadas E como controlar Essa faixa Mais novas Um dos pontos Mais criticados Aqui no município Tem sido Essa questão Das medidas Restritivas Como é que A CESAB Junto com as demais Secretarias Tem dialogado Para encontrar Esse equilíbrio E além Da O senhor falou Que tem impactado Na diminuição Da fila de espera Por leito de UTI E até na taxa De contaminação Essas medidas Elas realmente São necessárias Como é que A CESAB A CESAB Vê isso aqui O toque de recolher Questão do comércio E tudo mais Extremamente necessárias A gente já Inclusive A importância Dessa medida A gente começa a sentir Um pouquinho Desse reflexo Já agora Como eu já falei Anteriormente Até com os atendimentos Na semana Têm diminuído Isso é reflexo A medida tomada Aqueles dias atrás Isolamento social O uso da máscara E a gente tem Trabalhado Muito basicamente Através das mídias Da comunicação Levando essa informação Para a população Que é extremamente Eficaz Até o próximo momento É a única medida Que nós temos Até alcançarmos Uma vacinação Mais em massa O que vai dar Uma proteção maior A população Mas até nós chegarmos A esse estágio Que está inclusive Muito demorado Vocês percebem Que a vacina Quando chega em Camassari A gente acelera Porque a gente Se preparou para isso Temos estrutura Para vacinar O maior número De pessoas possível Mas a vacina Chega em dois Três dias E vocês percebem Que há um consumo Que a gente quer Exatamente Que isso ocorra Então E quando nós não tivermos Esse expediente Que vai dar Uma proteção Mais tranquilizadora A população Que é a vacina Essas medidas De isolamento social Elas têm que ser Demonstradas Não só em Camassari Na Bahia Mas no mundo inteiro Os próprios estudos Científicos Têm demonstrados A ciência Têm demonstrado Que é a forma Que nós temos hoje De quebrar Essa cadeia De transmissão Então quanto mais Pessoas aglomerarem Maior a propriedade Desse vírus Ser transmitido De uma pessoa Para outra E quanto mais Ele se Transmite De uma pessoa Para outra Se multiplicando De forma acelerada Maior a probabilidade De uma mutação De uma variante Então a gente só vai Agravando Cada vez mais O controle Então Esse controle Passa Basicamente Pela mudança De comportamento Das pessoas Eu digo Que as pessoas Entendem De uma forma Definitiva Que inclusive Estamos lidando Com a cepa Mais complicada Um momento Mais complicado Do que o ano passado Vocês podem perceber Que aqui em Camasari O ano passado Todo Nós tivemos 145 mortes E agora Em três meses Já superamos Esse número Do ano passado Todo Demonstrando Que esse vírus É muito mais letal Então as pessoas Têm que ter Essa compreensão Da sua Importância Na contribuição Do controle Da pandemia Não adianta Não adianta Só os governos Estarem criando Estrutura Leito de UTI Fazendo testagem É obrigação Do governo Fazer isso E tem Trabalhado A gente tem percebido Que os governos Aqueles que tem Essa responsabilidade Tem adotado Essa prática Mas a população É fundamental A participação Da população Com relação Ao uso Da máscara Com relação Ao distanciamento Social E a higienização Também Com essas medidas Restritivas Assim Essa mudança De hábito Qual a projeção Que a CESAL Faz Hoje a gente Está no pior Momento A gente estaria No pior momento Qual seria a projeção Por exemplo Daqui até junho Da metade do ano O primeiro semestre Da curva de contaminação Nós estamos passando Por um momento Muito crítico Esse momento Está tão complicado Ele pode ser Melhorado Mas depende muito Da vacina E do comportamento Das pessoas A gente não tem Para assegurar Que estamos passando Pelo pior momento A gente pode ter Um pior momento Ainda mais na frente Tudo depende Dessa conjunção De fatores Vacina E comportamento humano Se a gente não conseguir Fazer com que Essa conjunção Esses dois fatores Caminhem lado a lado E com a possibilidade Dessas mutações Como eu já falei Que virem variantes Outras muito mais contagiosas A gente pode estar Se mudindo Achando que estamos Passando o pior momento E o pior momento Ainda pode estar por vir Esperamos que não Esperamos passar Estamos trabalhando Muito forte Nesse sentido Levando as informações Também para a população Mas nesse momento A gente não pode descartar Você percebe Que a Alemanha Há alguns dias atrás Já fala lá Da terceira onda Ou seja Possivelmente Já é uma outra variante Que já começa A atingir Aquele país Que o país Desenvolvido O país rico O país em que a população Tem acesso A educação A informação Então lá Já começa a surgir A possibilidade De uma terceira onda Então a gente tem Que estar olhando O que está ocorrendo No mundo Para ir aprendendo Com essas lições E não incorrer No mesmo jeito O senhor tocou No ponto da vacina Camassari entrou Nesse consórcio Nacional dos Prefeitos Elinaldo também Há informado Que tem mantido Diálogo com alguns Laboratórios Como é que anda Esse processo Qual a previsão De qual vacina Em qual quantidade Camassari pode adquirir Bom, esse consórcio Estabelecido aí Na frente nacional Dos prefeitos Houve uma delasão De mediar O parque No município de Camassari Embora a gente Não saiba ainda Como isso vai se Realizar Como isso vai se Executar Há já visto Que existem Várias ações Ainda em Supremo Possibilidade Do governo federal Pedir Essas vacinas Eu vi Durante essa semana Essa possibilidade De correr Com a vacina Que o governo Do estado adquiriu A União Com essa Intenção De não deixar Os municípios E os estados Fazerem Essa vacinação De forma autônoma Agora Embora De um entendimento Tardiamente Tenta buscar Uma coordenação Mais central Que deveria ter ocorrido Há muito tempo Então Estamos aguardando Ver esse desfecho Se vai ser possível Realmente Que essa frente Dos prefeitos Possa adquirir Essas vacinas O que seria Extremamente importante Pela velocidade Que nós poderíamos Estar adquirindo E a velocidade Que nós já poderíamos Estar vacinando A nossa população Além dessa frente Teria algum outro Consórcio Que a Maçaria Esteja participando Para a compra O prefeito Assinou também Protocolo de intenção Com outros laboratórios Com o laboratório Augusto Inclusive O prefeito Assinou Esse protocolo De intenção Mas tudo fica Na dependência Do Supremo De forma definitiva Dizer Pode comprar A prefeitura Se preparou Para isso Está preparada Até a partir do momento Que o Supremo Defina E determine Que os municípios Já podem comprar Farão isso Agora existe também Uma orientação Do próprio governador Do estado Uma vez que ele já fez Essa aquisição De 10 milhões de doses Da vacina Sputnik Ele tem orientado Os prefeitos Uma vez que ele adquiriu Ele vai distribuir Para os municípios E que os prefeitos Utilizem esse recurso Que seriam destinados Para a vacina Que possa destinar Mais para a ação social Obviamente Isso tudo depende Da chegada Dessas vacinas Por parte Do governo Do estado E se efetivamente Vai haver Essa distribuição Para os municípios Agora falando De investimento Foi reaberto O centro intermediário De enfrentamento Ao coronavírus Os leitos Do hospital Santa Helena Aberto também No CAPS 3 Como o senhor Já citou antes E o anexo Da UPA da Glebar Quanto é que foi investido Até o momento E qual a previsão De orçamento Para esse ano Se há previsão De abertura De novos leitos E a exemplo Também do centro De enfrentamento Ao coronavírus Que ficava lá Em Monte Gordo Bom Inicialmente Nós atualmente Temos essa estratégia De criação de referência Para pacientes sintomáticos Infelizmente Com a propagação Da doença E a necessidade De ampliar A oferta De serviço Para a população Nós abrimos Para toda atenção básica Tudo isso Está fazendo Esse atendimento Prioritário Obviamente Separando os pacientes Do outro Nas recepções Para poder Dar demanda Atendimento A demanda Que era cada vez Mais crescente Foram implantados Aqui na nossa cidade A exemplo Lá de Monte Gordo Outras unidades Aqui de referência Como lá em Abrantes Como aqui na sede Temos também Unidades de referência Implantamos O CICS Que era o centro De tratamento intensivo Que funcionou ali Na antiga clínica Instituímos também No CIEC Que era o centro De tratamento E atendimento De pacientes Intermediários Que funcionou No hospital da mulher Felizmente Próximo dia Novembro Outubro Para novembro Houve um decréscimo Acentuado Dessa transmissão Em todo o país Que todos os governos Fecharam Esse serviço Porque você tem que lidar Com recurso público Que já exíguo Com muito critério E não conseguiria Se justificar Junto ao tribunal De contas Uma unidade Se gastando na época Um bilhão de reais Por mês Com apenas Um dos pacientes Camassari Não fechou A condição De caminhar Seus pacientes Manteve o contrato Com o hospital Santa Helena Onde tínhamos Na época Dez leitos Contratualizados E aí Esses leitos Eram utilizados Com a demanda Diferentemente Do que era Aqui no SICS Que era um contrato Global Que absorvia Um recurso Muito grande E agora Com o retorno Dessa pandemia Nós implantamos Ali do CAPES Com gestão Nossa própria Uma estrutura Em condições De atender Pacientes intermediários Criamos ali 25 espaços Entre poltronas E leitos Para observação Desses pacientes Colocamos lá também Uma sala vermelha Para estabilização E ali foi Apenas contratação De pessoal Principalmente médico Através de empresa Que temos Contratualizada para isso E fomos fazendo A gestão Enquanto nós abrimos O nosso SIEG E aí Um modelo Um pouco parecido Como foi o ano passado Foi feita a licitação A empresa veio Se habilitou Ganhou a licitação Ela faz lá A gestão Daquele espaço Mas nós ampliamos Colocando uma porta de entrada Que no desenho anterior Não tinha Era apenas A unidade para internamento Hoje funciona Com porta aberta De demanda espontânea Para pacientes sintomáticos Respiratórios A empresa que está lá Venceu essa licitação O investimento Por volta de Um milhão e duzentos Lá No nosso SIEG Como eu já falei anteriormente Ampliamos também Ali o gravatar E temos trabalhado Nessa perspectiva Tivemos Ampliamos O nosso Nosso contrato Com a Santa Helena Em cinquenta por cento No aditivo De leito De UTI Tendo a possibilidade De mais No total De quinze leitos E abrimos Um credenciamento Também Para qualquer empresa Que tenha leito De UTI Disponível Que queira Contratualizar Com a prefeitura Nós abrimos também Um credenciamento De mais cinco leitos Infelizmente Esse credenciamento Não apareceu Nenhuma empresa Interessada Muito provavelmente Pela dificuldade Que já se encontra Com relação A equipamentos E também Com boa equipe De médicos De profissionais Especializados Porque trabalhar No UTI É uma atividade Extremamente especializada É uma atividade De alta complexidade E você tem Que ter uma mão de obra Especializada E você sabe Que com a abertura De novos serviços Essa mão de obra Ela vai sendo De certa forma Refrutada Então Quando pensamos Em reabrir Já inclusive Nesse momento O nosso ciclo Esbarramos Na dificuldade De compor equipe Até porque As próprias empresas E a empresa anterior Que estava Explorando o serviço Nos falou Da dificuldade De conseguir Compor equipe Nesse momento Mas houve abertura Por parte Do governo do estado De leitos novos Novamente De hospital de campanha Em Salvador Aqui no município O governo do estado Também abriu Ali no HGC Dez leitos De UTI De certa forma Isso foi amenizando Essa regulação A possibilidade De uma regulação Um pouco Um pouco melhor Do que tínhamos Com a dificuldade De leitos Que estavam passando Então são no total Quantos leitos Hoje De UTI Clínicos Que a Massari Tem? Bom Credenciado E custeada Pela prefeitura Municipal Para a Massari São 15 leitos Contra atualizados No hospital São delenco E o senhor Tem acompanhado O senhor citou O HGC O senhor tem acompanhado Esses atendimentos No HGC O trabalho No HGC Também? Bom O HGC Ele é Hospital do estado E que Leitos lá São leitos Regulados Pela central Estadual Da regulação Então não são leitos Inclusivos Para o município De Camaçari Nós chegamos No início Durante algum tempo Apenas Um paciente Foi para lá Transferido De Camaçari Que saiu da nossa Saúde Para lá Depois a gente Conseguiu colocar Mais alguns Outros pacientes Mas eu acredito Que nós chegamos Ao longo Desde o início Desse serviço No HGC Não conseguimos Transferir Quero crer Que o número Hoje agora Atualizado Mas quero crer Algo em torno De 10 pacientes Nós temos Conseguido regular Para a UTI Do HGC Até porque Como eu já falei São leitos Regulados Pela central Estadual De regulação E em pacientes De outros municípios Inclusive de Salvador Também Que são atendidos Nessa questão De equipamentos Ele nada Há cerca de um mês Uma reunião Junto com o senhor Para pedir a elaboração Imediata Do planejamento De viabilidade Da construção Do hospital municipal O objetivo Era desafogar As unidades de saúde Em que pé Que anda Esse projeto E caso seja Executado Assim Em tempo recorde Pode ser usado Para O combate Ao coronavírus Em algum sentido Ele já está Sendo utilizado O nosso CIEC Ele foi inaugurado Na semana passada Não Na sexta e segunda Feira Da semana Ele foi inaugurado Com 20 leitos E sala vermelha Também de estabilização Hoje Nós temos A ocupação Lá de 85% Ou seja Temos 17 leitos Hoje lá Ocupados Com pacientes Em tratamento Intermediário Tivemos a felicidade Já no dia De anteontem Já ter tido O primeiro paciente Que foi internado Já com alta Inclusive Foi De certa forma Divulgado Para a secretaria Então nós temos Acompanhado Esse movimento Ali São pacientes Que são regulados Pela nossa central Municipal De regulação Ou seja Então a Série Regula Para os pacientes Tanto para o hospital Santa Helena Quanto para o nosso CIEC Quanto também Para o CAPES E em virtude Da inauguração Do CIEC A gente já tem Uma ocupação Hoje no CAPES Praticamente chegando a zero Porque nós conseguimos Relotar Esses pacientes Já no nosso CIEC Que hoje Está com ocupação De 85% Mas é importante Frizar Que são leitos Clínicos Intermediados Leito de UTI Continuamos ainda Em fila de espera Como já falei Oito pacientes Ainda aguardando Regulação Do dia de hoje Para leitos de UTI Então só para ver Você entender Essa estrutura Do CIEC Seria uma estrutura Possivelmente Utilizada No hospital Municipal É isso? Não A gente fala No hospital da mulher Onde funciona O nosso CIEC Ele já Foi inaugurado Como unidade Intermediária Na última segunda-feira Já está em plena Em pleno funcionamento Tanto internamento A partir de internamento Quanto a porta aberta De atendimento A pacientes E está hoje Com 17 pacientes Ocupados E quanto ao hospital Municipal Essa questão Desse planejamento Que foi solicitado Sobre isso? Desculpa Eu não entendi O hospital municipal É uma proposta Do governo Estamos em fase final Já Inclusive Do projeto Hoje Temos uma reunião À tarde Na secretaria De governo Onde vai ser Explicitado Detalhes Desse investimento Que a prefeitura Vai fazer Então Um processo Bem acelerado Com relação A sua A viabilização Projeto Já Inclusive Feito Agora Buscando As formas De financiamento Dessa construção E No momento oportuno Eu quero que O prefeito Que isso é Uma boa notícia Que o prefeito Deve estar Trazendo Para a nossa população E agora Para falar Das UPAs E dos PAs Há tempos Que boa parte Da população Reclama Nessa questão Do atendimento Superlotação Até a demora Também Para ser Atendido Como é que o senhor Avalia O desempenho Trabalho Das UPAs E PAs Nesse período De pandemia Bom A gente contou E tem contado Muito com a ajuda Dos profissionais Que estão aí Na linha de ponta A superlotação Infelizmente É uma situação Que ocorreu Não em Tamaçari Mas no mundo inteiro Nós vimos falando Que não tinha condição De todas as pessoas Adoecerem ao mesmo tempo Porque não tem sistema De saúde De município nenhum Que suporte O volume de pessoas Que adoeciam E realmente Houve superlotação Tanto no atendimento De casos mais leves Quanto também De pacientes mais graves Nós tivemos Situações Que viram Com pacientes Usando usar oxigênio Dentro da ambulância Que não tinha barba Não tinha local Não tinha espaço Nenhuma das nossas UPA E nenhum dos nossos PAs Foi um momento Extremamente crítico Nós tivemos Nós tivemos Quando nós abrimos Essas unidades Para funcionar Nos finais de semana Nós tivemos pacientes Inclusive Que não teriam nem perfil Para essas unidades Que ficaram ali no oxigênio Enquanto se conseguia Fazer uma regulação Unidades que eram Para funcionar Até 19 horas Profissionais De forma muito responsável Enquanto os pacientes Não eram regulados Ficaram até Meia-doide Uma hora da manhã Até esse paciente Poder ser regulado Então foi um problema Que todos os sistemas De saúde De todos os municípios Sofreram E ainda sofrem Com a supernotação Quando nós abrimos Essas unidades Profissionais Nos finais de semana A gente já viu Que o perfil Do atendimento Principalmente aqui Na UMA do Gravatar Diminuiu muito Porque só eram E vinham para lá Pacientes Sintomáticos E que estivessem Com desconforto respiratório Quando tivessem Com dificuldade de respirar Aí sim Era o perfil para lá Então houve Uma diminuição drástica Porque as outras unidades Atenderam Os atendimentos Classificados Enquanto verdes E azuis Já vi isso Eu te falei há pouco Que nós tivemos Uma média De 650 atendimentos Nessas unidades Só nessas três unidades Que colocamos para abrir Imagine Se não tivesse feito isso Seriam 650 pessoas Indo para a UMA E que ia criar Um caos muito grande Não seriam 650 Porque cada pessoa dessa Vai com um acompanhante Aí seriam 1.200 pessoas Então seria O caos do caos Mas graças a Deus Individa Como eu já falei Essas medidas Que foram tomadas Essas unidades De final de semana Já teve Caído para um terço Do seu atendimento E a gente pede Colaboração Que a população Continue se cuidando Porque não passamos ainda E quando nós tivermos Pessoas na fila Aguardando o internamento É porque a solução Não está encontrada ainda Estamos vivendo um caos Hoje nós temos 15 pessoas Aguardando a regulação Diminuiu? Diminuiu Óbvio Já tivemos 74 Hoje temos 15 Houve a diminuição Mas estamos assim Como eu tenho dito Estabilizados no caos O caos não piorou Se é possível Usar essa figura de linguagem Estamos no caos Ainda estabilizando ali Sem agravamento Nesse caos Mas as medidas Se porventura houver Um relaxamento Seguramente Os casos retórem E a questão das ambulâncias Quantas ambulâncias Estão disponíveis hoje E como é que tem sido Esse trabalho Junto com o SAMU também? Extremamente importante Esse trabalho Que nós temos feito A partir do momento Que temos uma central De regulação de leis Pouco município Inclusive Tem essa estrutura De fazer uma central Municipal O que foi reconhecido Inclusive Pela própria Governo do Estado Em reunião Viu que a Maçaria Tinha condições De fazer A sua central Municipal E de certa forma Trabalhou em conjunto A central estadual Com a nossa central Municipal Para fazer essa regulação Nós colocamos E temos ajudado Também O governo Do Estado No sentido De fazer essa transferência De pacientes Para Salvador Quando necessário Uma vez que Isso é uma obrigação Da central estadual De regulação Mas a gente entende Que lá também Está com problema Lá também Eles estão Fazendo regulação De diversos municípios Que não tem estrutura De Camaçarim Então Camaçarim Se crucificou E tem feito isso Tem junto Com as nossas ambulâncias Tanto o SAMU Quanto as nossas Outras ambulâncias Feito esse transporte De pacientes Auxiliando a central Estadual de regulação Que a gente sabe Que tem situações Às vezes a família Está ali Surge a vada De um determinado Hospital em Salvador E se ficarmos A dependência De guardar A central estadual De regulação E encaminhar Uma ambulância De lá Para vir fazer Essa transferência O que é a obrigação Deles Causaria uma demora Muito grande E a vaga lá Aguardando Se esse paciente Ser deslocado Então a gente Temos feito isso Reconhecendo Que a central Estadual E aqui Municipal De Camaçaria Há uma sobrecarga Mas se a gente Não se ajudar Cada um Querendo fazer Apenas o seu A gente não vai Resolver o problema Da população Então graças a Deus Essa relação Bem estabelecida A gente tem feito Temos aí Total de 15 a 18 ambulâncias Hoje no nosso município Contando todas as ambulâncias Que podem Tanto da Unidade de suporte avançado Quanto da unidade De suporte básico Dependendo da gravidade Do quadro A gente utilizar Uma ou outra ambulância E a gente tem feito Esse trabalho também De fazer essa reposição Desses pacientes E na opinião do senhor Qual é o principal gargalo Hoje Da pandemia Em Camaçaria O principal gargalo É vacina Eu teria que dizer Primeiro Gargalo É As pessoas Cada vez mais Se conscientizarem Isso é extremamente importante Que as pessoas Tenham a compreensão Do momento difícil Ainda que estamos passando E temos vacina Em quantidade suficiente Para a gente poder Imunizar aí O maior número De pessoas possível Então hoje Temos aí 14 mil 600 e poucas pessoas Vacinadas Em primeira dose No município De um total De 15 mil vacinas Que recebemos Tivemos que suspender A vacinação De idosos A partir de 70 anos E mesmo De termos acabado Que o continuativo Que fica É para a gente Vacinar outros grupos Prioritários Por exemplo O pessoal Que está fazendo Hemodiálise O pessoal do clonotólogo Que já foi definido Para ser feita a vacinação Nesse momento Acamados Dentro dessas faixas De idosos acima de 70 anos Que tem que ser feito E algumas Como diria Algumas Pendenças Ficam ainda De idades Já deveriam ter sido Vacinadas Que não foram Por algum motivo Ou porque estavam Com coronavírus Que não pode ser vacinada A pessoa que nem Quadro de coronavírus Só depois de 30 dias Que tenha sido Debelado O problema da infecção É que a pessoa Pode se vacinar Então temos situações De pessoas Que estavam na faixa etária Para ser vacinada E que não puderam fazer No momento Que foi aberta A vacinação lá atrás Então essa vacina A gente dá Para fazer Essa repescagem Dessas pessoas E vacinando Essas pessoas Porque hoje O principal gadaro O nosso É quantidade De vacina O suficiente Para termos Imunizando A nossa população Agora eu quero trazer Uma pergunta Pessoal que está assistindo aqui É Mário Tom Trabuco Que pergunta Denúncias de furafila Na vacinação Correm nas redes sociais Como é feita A fiscalização Da aplicação Das vacinas Bom A gente Aqui em Camarçal Adotamos inclusive Uma estratégia De criar Uma comissão Para fiscalizar E fizemos Uma portaria Uma comissão Para fiscalizar E tem sido Eficiente Essa comissão Composta De diversas Integrantes Inclusive Do presidente Do conselho Municipal De saúde Do município Para que possa Monitorar E acompanhar Essa vacinação Não temos Em Camarçal De uma denúncia Formalizada Formalizada Em Camarçal Por Ministério Público Para que sejam Outra pergunta Participam Agora vamos Acima de Esse pessoal Do conselho De saúde De saúde De saúde E ele mandava Vamos avançar Agora em 2% Do seu pessoal De profissão De saúde Então aquela Quantitativa De vacina A gente separava E avançava De acordo Com o que era Estabelecido Pela própria A CIM Então Estamos dando A deminência De se recebermos Mais vacina Aguardando O contato Do Governo do Estado Para dizer Quando iremos Receber A CIM Vai se reunir E vai definir A gente tem cumprido Rigorosamente O que é definido Na CIM Agora para falar um pouco Está aproximando O feriado Da Semana Santa Agora no começo De abril O governador Anunciou A suspensão Do transporte Intermunicipal Mas existe a possibilidade De instalação De barreiras sanitárias Para a gente controlar A vinda de pessoas Para a Orla Principalmente para as praias As casas de veraneio Nesse período Bom O que nós temos Anotado aqui É uma fiscalização Através de prepostos Da Polícia Militar Da SEDU Da STT Pessoas que têm feito Esse Essa força tarefa E vem trabalhando Nas praias Principalmente Alertando Acerca da proibição Então isso vai ter Intensificado Seguramente Essa questão Com relação A barreira sanitária Que é uma Não deixe de ser Uma barreira sanitária Quando esse grupo De pessoas vão lá E colocam Uma coisa dificultando Acesso Às praias E eu acho Que nessa medida Ela deve ser implementada E com segurança Será Eu falo Com relação A barreira sanitária Que foi Proposto inicialmente Alguns municípios Barravam As entradas Nos seus No próprio Território Do distrito E isso Isso não Demonstrou Cientificamente Comprovado Da eficácia Dessa 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 medida Há já visto Que a partir do momento Que essa Transmissão Ela passou a ser Comunitária Também em virtude De muitos pacientes Serem portadores De forma Assintomática Ou seja Você chegava ali A pessoa não tinha Fébio Estava tossindo Mas tinha o vírus E podia dar A falsa impressão De que era Uma pessoa Ação Sem o vírus E que transitava De forma Tranquila No meio De uma população Dando a falsa Segurança De Não possibilidade De transmissão Então não se Demonstrou É eficaz Essa medida Então a Sarita Além disso Tem diversas Vias de acesso Mas não seria Isso o motivo Principal De não termos Adotado Essa estratégia É porque Municípios Inclusive aqui Vizinhos Por exemplo Candês Que adotou Essa estratégia Tivemos Nível de Conteminação Inclusive maior A época Do que O próprio Camaçari Então As evidências Demonstraram Os estudos Demonstravam Que essa Estratégia De barrar A entrega Das pessoas A partir do Momento Que a transmissão Já era Comunitária Ela não era Eficaz Mas essa Essa questão Que você traz Agora Desse grupo De trabalho Desse grupo Força-tarefa Estar no local De acesso Nas praias Impossibilitando O acesso Nas praias Aí sim É eficaz Porque vai Evitar A aglomeração Nesses locais Secretário Eu queria agradecer Sua presença Aqui E abrir espaço Para as suas Considerações Finais Para a gente Encerrar O nosso bate-papo Eu quero agradecer Agradecer a oportunidade Eu acho Que foi um bate-papo Muito esclarecedor Tratando Muitas informações Para a população E a população Tem que ser cada vez Mais puniciada De informação Porque se ela Não é puniciada Ela não tem como Se proteger Eu acho Que esse bate-papo Nosso aqui Foi bastante esclarecedor Me colocar Não só eu Pessoalmente Como profissional de saúde Mas também Como secretário Colocar a secretaria À disposição De toda a imprensa Para a gente Poder estar juntos Somando os esforços No sentido A gente conseguir combater Com eficiência Essa pandemia Muito obrigada Também para quem Acompanhou até aqui A live vai ficar salva E quem quiser assistir Depois E acompanha O Destaque1.com Obrigada E bom dia Bom dia